Fala meu povo galerístico, vamos aqui primeiro, vou tirar o som, cadê? Não, vou deixar assim mesmo, esse daqui eu vou tirar no zero, tá zerado, tá zerado, a música, agora vamos para o jogo, eu, errei cara, não é aqui não, eu preciso, eu tô precisando bater uns negócios que tem nesse jogo aqui, então vou precisar gravar o negócio para poder coisar, né, vamos lá aqui, ô gente, falando para vocês, eu falei no outro vídeo, eu dei uma desanimada do canal aí, dos negócios, que eu tô usando muito tempo para fazer vídeo, essas coisas aí, ninguém vê, não tô reclamando do YouTube, não tô reclamando de nada, o negócio é assim, é porque não vê mesmo, então eu tô fazendo negócio, né, ninguém que eu digo, pelo trampo que dá, é poucas pessoas que vêm, e tipo assim, a partir de hoje eu não tô mais trocando inscritos, se quiser inscrever no canal, escreve, se quiser deixar like, deixa, se quiser comentar, comenta, mas eu não tô mais, não vou mais fazer vídeo para coisar não, vou fazer a hora que der na teia, der uma ideia, eu vou lá e faço, mas não vai ter dia fixo, não vai ter mais nada disso, beleza? Então, o canal, não vou abandonar, mas vai ficar meio largado, não vou, chega, não dá para, abandona isso daí, então na hora que der eu faço um vídeo, gravo um negócio e já era, é muito, é como que eu digo para vocês, é muito, eu faço, eu, assim, é muito, eu gasto muito tempo intelectualmente falando e não tem nenhum tipo de retorno, sabe, então sem falar no que eu já gastei de grana aí, agora eu parei um pouco, né, de comprar coisa para o canal, comprava os bichinhos, comprava tripé, comprava essas coisas, agora eu também não vou comprar mais nada, não vou fazer mais nada, quando der eu faço vídeo, quando não der, não abafa e assim vai, então é isso daí, vou continuar visitando o canal de vocês aí, tranquilo, é que esses dias da semana aí eu comecei a fazer um outro de serviço lá no meu, lá onde eu trabalho, então o tempo não deu para visitar os canais, mas depois eu vou pôr em dia os canais que eu sempre visito, tá, Ivanete, Explodindo a Vaca, Zerei o Jogo, os canais que eu vou direto aí, é, Jeito Simples, é Marlúcia Quinusti, Ariana Barbosa, Filha Dex, MN Entretenimento, todo esse povo aí eu vou continuar visitando, beleza? E os vídeos não vai ter mais assim um cronograma, não vai ter mais tipo, ó, todo dia da semana e tal, vai sair tal vídeo assim, eu estou pondo live também, não estou querendo fazer, para não dizer que eu não vou fazer, acho que eu e o Leandro estamos bolando aí de fazer uma live aí, da Horrorina e da Bruxa do Salão, vamos ver, se der faz, se não der também nós programamos, mas nós vamos avisar vocês quando nós for fazer a live, beleza? Mas é isso daí então, o canal vai ficar meio, meio naquela, aí se ver que dá um movimento aí, compensa, e continuar gastando tempo, beleza, se não, porque aí você gasta tempo, né, esperando uma coisa e tal, e não dá certo, embora o canal dá para fazer três anos, eu vou esperar fazer esses três anos aí, depois aí eu vou, aí eu vou parar mesmo, parar sim, vou ir bem devagar com o canal, 1,26, ganhei a medalha de ouro aqui, ó, é, então é isso daí, eu ganhei isso, vou abrir outro aqui, ó, aí caramba, vou abrir um monte aqui, agora eu não sei qual que é, que eu estava, vamos aqui no McLean, vamos no McLean aqui, porque esses daqui tem os carrinhos próprios, eu queria correr com o carrinho, ah não, Marúcia, ô Marúcia, querido, deixa eu ver, 720, eu não vou gastar não, vai, vamos sem nada, se der, depois a gente volta aqui e vê qual é que é, então é isso daí, gente, eu vou diminuir os vídeos e, assim, nos meus vídeos que eu fizer, eu não vou mais citar mais as pessoas, sabe, uma hora ou outra, se tiver alguma coisa, eu falo, mas no mais, é, vai ser vídeo normal mesmo, aí eu já deixo o aviso para vocês, quem quiser continuar seguindo o canal aí, fica à vontade, eu vou continuar seguindo todos os canais que eu sempre assisti, mas não vou mais ficar, coisa não, porque não dá certo, e isso daí que eu estou falando para vocês, não é nem questão de, tipo assim, reclamar com o YouTube, que não tem coisa, o negócio é que o canal não, como é que fala, não foi descoberto, sabe, descoberto e vir mais gente além daquelas pessoas que eu sempre visito, porque a gente tinha que, tem que ter mais gente que visita o canal da gente, mesmo com toda divulgação, todo trampo que a gente tem de divulgar, de cuidar do canal certinho e tal, aí você desanima, porque você vai nos canais aí, de pessoa, eu já andei pesquisando nos canais aí, o canal de gente que eu nem conheço, pessoa que eu nem sigo, a pessoa nem cuida direito do canal, o canal é tudo zoado e o canal tem aí 15, 20, 30 mil, 50 mil pessoas, vai tentar ver os vídeos, você nem consegue ver os vídeos, porque os vídeos é muito ruim, e eu não sei como é que esses caras conseguem esses daí, então, não dá certo, sem falar que querendo ou não a gente está, ai caramba, a gente está gastando dinheiro, tem dinheiro que vai nesse negócio aí, energia, tudo, internet, internet eu não ligo, a gente tem, ai caramba, isso porque eu não ia editar o vídeo, agora vai, não vou editar não, ó, eles estão apelando agora, você viu aí que paulado que ele me deu, vamos ver, só para mim não perder o tempo aqui do negócio, eu nem sentar o próximo ponto de controle, achei, deu 20 aqui, é que eu estou gravando, então não estou cruzando, tem que ficar falando, então é complicado, mas então, eu vou continuar fazendo os vídeos de joguinho aqui, quando der, sem compromisso, eu vou fazer vídeo do YouTubeira, fazer vídeo do Malino, que agora tem esse negócio de criança aí também, que você tem que ficar falando, se o vídeo é para criança ou não é, às vezes o vídeo, olha, vem cá vagabundo, vou pegar o C ainda, fica marcando aqui na minha frente, você vai ver, e olha que eu estou sem, olha lá, está vendo, descontei, acho que não é o carrinho que me vacaiou aquela hora, mas tudo bem, descontei, está beleza, vai, cadê o nitro, já está, e, ponto de controle, não tem chegada mais nesse negócio, ai, furou, não furou, mas mantém, 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 está reto, ainda está beleza, vai filho, desvirei, nossa, quase que eu peguei a caminhonete, chegada é mesmo ali, vamos lá, filhote, e aí, Crescione, beleza, bom também, opa, ah, mas não tem computador não, viu, não, deixa eu fechar aqui, já era, é, deu pau no computador que foi instalar, aí como tinha desmontado o outro, teve que pegar esse daí, esse daí está aqui no lugar dele agora, o que estava aí é o que está aqui no ar, o carrado vai trazer não sei que dia aí, não sei se